Salve guys, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu tô aqui pra gente trazer novidade sobre o grado de o que eu tô achando aí, do que a gente deve ter nessa Comic Con San Diego, tá? Eu já coloquei inclusive lá no meu Discord isso aí, eu já coloquei primeiro lá, então se você não tá no meu Discord, entra no meu Discord, meu querido. E basicamente é o seguinte, isso aqui já foi publicado uns tempos atrás, tá? E essa notícia, essa novidade sobre a Comic Con San Diego, que eles estariam lá presentes, como vocês estão vendo aqui, com um stand que teria uma Broodmother gigante. Eles estão aqui ó, 17 pés de largura, 12 pés de comprimento e 7,5 pés de altura pra ser exato. Então, eles estariam com um stand bem interativo lá, eles falam aqui ó, os participantes serão encolhidos ao entrar na área e entrarão em uma parte de pradarias onde as estações de demonstração do jogo foram criadas para uma experiência cronometrada. Depois, se ousarem, os visitantes terão a oportunidade de interagir e tirar fotos com o primeiro chefe do Grounded, tá? Gigante Broodmother. Vamos lá então? Então, é porque é o seguinte, eles tem os horários aqui, tá? Vai ser ó, quinta-feira, dia 21 de julho e no sábado que é o dia 23 de julho, né? De quinta até sábado aparentemente. O horário vai ser das 10 da manhã às 18 horas, aí até as 6 da tarde PT. Isso daria como 2 horas da tarde aqui, tá? Começaria as 2 horas da tarde aqui, né? Pelo horário de Pacific Time, seria 10 horas, seriam 2 horas aqui. E aí no domingo o horário seria diferente, seria das 10 às 16, tá? Então, a gente vai ter aí questão de alguns dias de evento, né? Mais 3 dias de evento, vamos dizer assim, né? Dia 21, 22, 23 e 24 de julho. E meus queridos, vamos lá, tá? Acredito eu que a gente não... Eu não vou dizer... Eu não vou cravar que não teremos a PTS lá. Mas a tendência é que tenha diminuído essa chance e eu vou explicar por quê. Antes de tudo, deixa eu mostrar pra vocês o que eles vêm divulgando lá nas redes sociais deles. E são referentes aí às novidadezinhas. Olha que legal. Eles divulgaram uma fotinha rápida da nossa brudizinha. Cara, tá bem legal. Tô bem curioso pra ver ela completa, porque aqui já parece que o bicho tá grande. Então, tô bem curioso pra ver como é que ela tá certinha e completinha lá na Comunique com o San Diego. Também divulgaram aqui uma foto externa do que seria um painel, né? Vamos dizer assim, né? Aquela madeirinha e tal do Grounded com a logo. Então, não sei se eles vão fazer isso na área externa do evento ou se eles vão fazer na área interna. Tá parecendo que eles vão utilizar de uma área externa do evento pra poder produzir tudo. É arriscado com questão de clima, né? Se acaba chovendo e tal. Por mais que na Califórnia estão enfrentando períodos gigantes de secas e tudo mais. E tá bem complicado a situação por lá. Eu não arriscaria, mas imagino que tenha sido só um transporte deles utilizando essas coisas pra criar o estante. E colocaram também essa imagenzinha de um bauzinho do Grounded. Cara, que você bem zero me deu vontade de fazer aqui em casa. Me deu vontade de pegar a madeira e cortar os negócinhos e tal. E fazer esse bauzinho aqui em casa que eu achei sensacional aí eles fazendo o bauzinho. E dá pra ver que lá no fundo também tem as partezinhas de madeira, de parede, né? Do Grounded. Então, ficou bem maneirinho. Se a gente olhar bem lá no fundo, eles estão construindo já esse ambiente. Tá bem maneiro aparentemente, né? Eles colocaram a madeirinha ali. Estão colocando já a partezinha de papel interna pra poder fazer. Então, ontem eles já estavam bem focados em criar toda a situação do Grounded. Criar todo o stand, todo o painel do Grounded. E vamos lá. No site da Comic Con San Diego, onde eles mostram os painéis e os horários dos painéis que vão acontecer. O Grounded não está presente, tá? O que me leva a crer que o Grounded vai ter um stand de interação. Tem aquele stand pra você ir lá, acompanhar, conhecer o jogo dependendo, né? Ou que você já conheça, se você tem uma interação maior com o jogo. Com os desenvolvedores também. Então, acredito que a gente não vai ter exatamente o painel do Grounded como acontece na Comic Con San Diego, né? Da galera ir lá. Exatamente como foi na Paxist, pra ser bem exato, tá? Na Paxist teve o painel. E aí, eles conversaram com a galera. A galera fez perguntas, etc. Tá? Algo naquele sentido. Acredito que não vai ter na Comic Con San Diego, porque eu não encontrei horários pra isso nem nada. Então, fui lá questionar o Mike e tal. O Mike Downing, que é um dos desenvolvedores do Grounded. Tá um cara super gente boa. Ele tá sempre no Twitter mostrando o quão ele gosta de trabalhar no Grounded. É muito legal isso. Um cara que é apaixonado pelo trabalho, pela criação que ele tá no meio. E eu fui lá perguntar pra ele, né? Desejei bom dia e tudo mais. E perguntei se a gente deveria ter alguma transmissão dentro da Comic Con San Diego. Se a gente teria alguma live lá dentro. Pra que outras pessoas, né? Eu falei pra fãs de outras partes do mundo. Também poderem saber as notícias. Saber o que que tá acontecendo. E ele falou que eles estão preparando, né? Um conteúdo pras mídias sociais do Grounded. Então, fiquem atentos aí. O Twitter, etc. Qualquer novidade eu tô trazendo aqui pra vocês. Mas, eles estão preparando um conteúdo aí pras mídias sociais do Grounded, né? Twitter, enfim. TikTok, provavelmente também. YouTube. Enfim, pras redes sociais do Grounded. E que eles estão trabalhando com alguns amigos pra trazer algumas coisas divertidas. Isso me deixou um pouquinho naquelas, né? O que que ele quer dizer com coisas divertidas. Ele não foi específico. Eu acho que ele quis deixar esse mistério aí. Mas, vamos lá. Tô curioso. Pode ser muitas coisas isso aí, né? Coisas divertidas. Pra gente, coisas divertidas seriam as 0.14, né? Não sei. Enfim. Agradeci ele por responder, etc. Desejei um bom evento. E que, infelizmente, a gente que tá aqui no Brasil não pode comparecer. Então, a gente quer acompanhar esse evento mesmo de longe, né? Pra não perder nada. E vai ser bem legal a gente poder acompanhar essas interações. Então, a partir das 2 horas da tarde, talvez já comece essas interações no Twitter. Principalmente, eu vou colocar sempre lá no meu Discord, tá? Então, no Discord, no Abroad Grounded, eu tô sempre colocando o que eles estão colocando lá no Twitter. As fotos novas do evento, etc. Eu mostrei ontem pra galera ali, quem não tinha visto ainda pelo Twitter e tudo mais. Então, quando você entrar no meu Discord, meu querido, só clica lá no Lzinho que tem na outra aba de regras. Que pronto, você já libera o canal. Eu vejo que muita gente entra no Discord e já sai, porque acho que o canal, o Discord é só aquilo, mas não. A mensagem diz nitidamente pra vocês clicarem no Lzinho, tá? Seus preguiçosos. Mas é o seguinte, era trazer essas novidades rapidinhas aqui pra vocês. Então, vou ficar atento aí. Qualquer coisa, eu trago novidades aqui no canal. Então, já fica de olho no canal aqui, meu querido. Então, ativa o sininho pelas notificações. É isso. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.